Paulo Rastor! Eu escolhi a música porque eu acho ela uma música bem forte. Eu gosto muito dela. Ela cresce bastante, ela tem uma hemomoma no rosto. Então, muito forte. O grande desafio que eu acho que eu vou ter com essa música é porque ela é alta pra caramba. E aí tem que ficar esperto pra não errar na afinação. O brega é o estilo que atinge qualquer um. É aquele estilo que a gente ouve, e a gente ri, a gente canta... Canta junto, né? É o estilo do povo. Saulo Rastor canta, aguenta coração. Coração, diz pra mim porque é que eu fico sempre desse jeito. Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço? Pra esquecer Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei, eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você afronta e esquece que você Eu sou eu Sou eu Sou eu Ó Olha que a gente se conhece A gente se conhece Tem dois anos Desde a temporada passada E eu percebo nitidamente O quanto você deseja ser um ídolo Porque a tua emoção e a tua garra A gente vê estampado Sabe aonde irmão? E aí